E dali a gente foi comer com Pierre Antoine, sujeito incrível, que é um fantasma. Sim, Pierre Antoine, a gente paga um prato de comida e uma taça de vinho pra um fantasma. Por quê? Dica da Pietra. Não, o lugar é interessantíssimo, o astral e tudo mais, assim, você vê, tem um clima e tal, mas a pergunta que eu não quero que ela é, por quê? Porque ela falou que é cu. Comer com o fantasma? É. O cara que teve a ideia desse estrangeiro é um gênio. Sensacional. Ele acordou um dia de novo e falou assim, ó, amor, tive uma ideia, sabe aquele pedaço lá em cima que a gente tava fazendo de depósito pra guardar as coisas? Vamos deixar do jeito que tá, com os tijolos aparentes mesmo, pega aquelas coisas daquela peça que tu fez de chato. Cleópeta no reino de Papai Noel. E aí a gente leva pra lá. Hello. The ghost is ready to have you now. If you'd like to follow me to your table. Ok, right this way. E a fantasma chegou. Thank you. Thank you. He's already here? He's here. He's ready for you. Hi. Hi. And the name? Pierre. Hi, Pierre. Nice to meet you. Ah, que fofo. Pierre, don't, 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 tuvei. Don't, tuvei? França. Tu bebes o vinho? Vou levar um vinho? Je não gostei de pagar aqui carro e um vinho. Porque vinho passou de cinquenta e tudo a mesma merda. É a mesma chose. Hi. Hello. I came to tell you about Pierre. He was a career gambler by trade. One day he got a little bit too cocky and he bet the deed to the house on a game of poker and he lost. He was so devastated he went upstairs into the lounge where we were having your cocktails and he took his life. So they decided to put this table here so he has a little place for himself and every day we add fresh wine for him so we can have him and a friend a glass of wine. So you have a great meal. Thank you very much. 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 Thank you very much.